Planejou hoje uma visita ao Palácio Real, mas olha só aqui é o começo da fila Nós vamos ter que entrar nessa fila ainda e ela vai dar a volta O final dela está lá atrás O ingresso custa R$ 90, porém existem quatro horários gratuitos durante a semana Como é o caso de agora Está a Catedral de Madrid A filinha continua aqui, gigantesca E aqui está o Palácio Real, ou seja, o Palácio do Rei da Espanha E aqui na fila a gente tem direito a uma música de violino E é o seguinte, a Catedral fica bem na frente do Palácio Porque a igreja ajudou o rei a tomar essa região toda dos muçulmanos E daí, lógico né, a igreja teve direito a ficar bem na frente do Palácio do Rei Tipo assim, de igual para igual praticamente A Catedral já ficou do lado de fora e nós estamos aqui dentro do pátio do Palácio Real Este palácio aqui, quando ele foi construído e o rei veio morar aqui Ele trouxe pouquíssimas pessoas com ele Apenas 8 mil pessoas para morar aqui É gigantesco Atrás do Palácio estão os jardins Mas este eu vou mostrar em outro vídeo aqui no canal O saguão de entrada aqui até que é modesto Nada né, só parece modesto Incrível Repleto de pinturas belíssimas Obras de artes espetaculares Para quem gosta de arte, isto aqui é um prato cheio Além de ser um palácio real e espetacular Tchau 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 O tamanho do tapete aqui enrolado. É uma pena, mas aqui dentro das salas a gente não pode fazer vídeo. Eu, na minha visão, são as salas mais belíssimas que eu já entrei na minha vida. E olha que nós já passamos por 25 países. A Espanha, no caso, é o 25º país onde a gente está passando. Mas é incrível esse palácio. Eu recomendo a quem tiver a oportunidade de poder visitar o Palácio Real em Madri. É espetacular. E do outro lado do pátio ficam os aposentos do rei. Belíssimos e gigantescos. Muita gente aqui visitando o palácio. Neste dia frio de inverno espanhol. Música Música Música